Música Senta aqui, Bus, senta Um terapeuta pra lá de simpático e com muita experiência Há três anos e meio, Bus vem visitar os pequenos no hospital da criança Conceição Sabe como é que é? Não, ele não quer Ele diverte todo mundo, brinca, faz as vezes uma brincadeira louca Eu brinquei de fazer ele rolar e ter esse negócio de achar Desde o ano passado, Billy, o estagiário, também faz parte da brincadeira O Billy tá indo bem, o Billy tá aprendendo bem Inclusive já fez alguns eventos sozinho, sem o Bus Então o Billy tá evoluindo A Petterapia no setor de Oncologia é uma parceria com o Instituto do Câncer Infantil Todo mês, a dupla traz momentos mais leves e alegres para os pequenos e pra equipe Então as crianças relaxam, tem aquele momento lúdico de alegria Às vezes até tem um que tá começando o tratamento assustado E aquele momento ali relaxa a família Então eles conseguem sorrir, brincar, mesmo tendo um diagnóstico tão sério Porque nós temos crianças desde leucemia, linfoma, neuroblastoma Então eles são... e doenças hematológicas também Então esse é um momento realmente muito importante para as famílias E até os funcionários aqui relaxam, dá um momento de alegria Amanda já conhece a duplinha E cada vez que precisa ir ao hospital, vai mais feliz ao saber da presença deles No primeiro momento ela fica um pouco envergonhada, né? Mas logo ela começa a interagir, né? E quando eu digo, ah, Amanda, a gente vai para o hospital Ela já fica assim, ah, tem que ir Mas quando eu digo que tem o Bus, ela fica, nossa, vamos lá, mãe, tô pronta, né? E realmente ficam bem ansiosas esperando o momento dele vir E agora ainda mais que ela tá com o estagiário, né? Então é algo a mais, né? Sim, gostei dele Essa energia é fantástica, né? A gente recebe bastante energia boa, né? E o fato de estar fazendo essa alegria da criançada aí já é uma satisfação enorme Crianças de sete escolas da rede pública de Porto Alegre Localizadas em bairros da região do quarto distrito Tiveram uma manhã especial nesta quarta-feira A garotada participou de inúmeras atividades e brincadeiras Nos dois andares do prédio da Now Live Spaces Na antiga sede do Clube Gondoleiros Em celebração ao Dia das Crianças Elas estavam lá para participar da primeira edição do Dia de Brincar Dê um presente para o futuro Realizado pela Prefeitura e pelo projeto Poa Solidária As atividades irão até as 18 horas Os correntistas da Caixa Econômica Federal Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro Recebem nesta quarta-feira o pagamento de até 500 reais Por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS O valor será depositado automaticamente na conta poupança dos clientes O crédito automático só está sendo realizado para quem abriu a conta Até 24 de julho de 2019 O banco estima que cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o valor Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro Tem até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa O site, o internet banking ou o aplicativo no celular A quarta-feira é de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul Uma massa de ar seco sobre o estado impede a formação de nuvens E a temperatura sobe ainda mais em relação a ontem A chuva deve voltar apenas no final de semana com risco de granizo, descargas elétricas e vendavais Porto Alegre terá mais uma tarde ensolarada A temperatura fica entre 15 e 25 graus Em Santa Cruz, na região central, a mínima é de 12 e a máxima alcança os 27 No litoral sul, em Rio Grande, os termômetros marcam entre 16 e 21 graus Quem procura uma nova cidade para morar e construir uma família Leva em consideração alguns indicadores Se o destino for o Rio Grande do Sul, existe um que pode ajudar Indicador esse que mede os parâmetros mínimos para uma boa qualidade de vida E que é monitorado anualmente Existem vários indicadores no mundo e no Brasil que tentam quantificar algo que é qualidade No Rio Grande do Sul existe o IDESI, que é o Índice de Desenvolvimento Socio-Econômico Esse é um indicador do Rio Grande do Sul Que é monitorado hoje pelo nosso Departamento de Economia e Estatística Nossa antiga FE E que ele mede três áreas, três dimensões A dimensão de renda, PIB per capita e apropriação familiar da questão da renda Ele mede a educação, fundamentalmente o número de matrículas e a qualificação do ensino Principalmente o ensino fundamental e médio E a saúde, que ele mede longevidade, ele mede mortalidade infantil, as questões da maternidade e assim por diante Saúde, renda e educação Entre as 28 regiões, o Vale do Taquari ocupa a quinta posição Aqui, a área com melhor desempenho é a da saúde O mais importante é que como ele é um indicador único Eu consigo medir o resultado do município ao longo do tempo Ou o resultado da região ao longo do tempo E a nossa região, por exemplo, foi melhorando esse indicador ao longo dos anos Esse é um aspecto muito positivo Mas para a Cíntia, dados devem ser observados com atenção Alguns cuidados que tem que ter com relação ao IDES Eu estou medindo, por exemplo, o nosso melhor indicador é saúde Porque os resultados de saúde, destes aspectos que são medidos, tem o melhor resultado O nosso pior indicador é renda Só que quando nós olhamos para a renda, é a renda formal Ali não está considerado, por exemplo, a renda informal E esse é um parâmetro que existe E eu não preciso pensar no trabalho informal Mas no fato, por exemplo, dos nossos produtores rurais Que produzem hoje para sua subsistência Ou algo que não formaliza a renda Não quer dizer que eles tenham menos renda que outros que ela é monitorada O coletivo de bibliotecas comunitárias e profissionais da educação aqui de Porto Alegre Estão se mobilizando para tornar a leitura de fato um direito social A ideia é incentivar o hábito por meio do fortalecimento do coletivo Que atende bairros periféricos da capital Esse foi o centro da discussão que aconteceu no Memorial do Rio Grande do Sul Na oficina Memórias e Escrevivência Ela procura essa valorização de uma escrita Que a origem dessa escrita é justamente as experiências individuais das pessoas As experiências também coletivas, essa história do coletivo A questão das bibliotecas comunitárias, a questão de benefício É na verdade algo coletivo junto com a própria comunidade A gente vê que esses espaços das bibliotecas comunitárias São espaços de além de leitura, são espaços de escutatória E são bibliotecas que normalmente são gerenciadas pela comunidade As sete bibliotecas comunitárias que existem aqui em Porto Alegre Atuam há cerca de uma década na capital gaúcha Elas estão vinculadas à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias O que permite ampliar a rede de contatos O coletivo está passando por uma reestruturação E agora se chama Beabá Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul Além do Beabá com o bar da nossa gíria Tem a questão que muitas, tem algumas bibliotecas Que elas também tem espaço de uma formação de leitor Também tem essa questão Algumas bibliotecas têm cursinho pré-vestibular Tem duas das nossas bibliotecas que têm cursinho pré-vestibular Então a gente vê nessa questão de alfabetização também A Biblioteca Comunitária Girassol Que fica no bairro Sarandi É uma das engajadas no projeto de incentivo à leitura Atualmente ela conta com um acervo de 800 obras Graças à sua mantenedora voluntária A Conceito Arte E também ao apoio da Fundação Itaú Social e da Comunidade E neste ano tem ainda a parceria da Rede Nacional das Bibliotecas Comunitárias A Girassol é uma biblioteca que tem como um público mais ativo Um público-alvo jovens E normalmente são jovens desse movimento do hip-hop E a literatura periférica, a literatura marginal Ela é sempre pedida Muitos livros voltados para a questão do feminismo também Qualquer iniciativa que for criada a esse respeito de incentivo à leitura E de incentivo à escrita É uma iniciativa que não está fazendo nenhum favor ao cidadão brasileiro É uma iniciativa de municiar esse cidadão brasileiro De justamente de apropriar daquilo que ele tem direito como cidadão Música